A primeira escola de samba surgiu no estágio de Sá Eu digo isso e afirmo, te posso provar Porque existiam naquele tempo os professores do lugar Mano, Nilton, Mano, Rubro e Edgar Ainda há outros que eu não quero falar Depois surgiu a favela, Mangueira e mais tarde a Portela E ainda faltam muitas outras que peço de desculpas por não falar A não ser de Isabel em homenagem ao saudoso Noel A primeira escola de samba surgiu no estágio de Sá Eu digo isso e afirmo, te posso provar Porque existiam naquele tempo os professores do lugar Mano, Nilton, Mano, Rubro e Edgar Ainda há outros que eu não quero falar Depois surgiu a favela, Mangueira e mais tarde a Portela E ainda faltam muitas outras que peço de desculpas por não falar A não ser de Isabel em homenagem ao saudoso Noel A não ser do local Amém Senhor